Não é possível dizer que é desagradável esse clima que, a partir desse início de setembro, o portubelhense está sentindo, está desfrutando. Aquele calor infernal do passado, me parece, que deu uma trégua. E é sobre esse assunto que a gente vai falar com o Marcelo Gama, ele é meteorologista do CIPAM, o Sistema de Proteção da Amazônia. A estação chuvosa foi antecipada, Marcelo? Bom dia, sim. Não, nós não podemos dizer que a estação chuvosa foi bem antecipada. O que nós estamos vendo é que, em função de uma área de estabilidade, de uma linha de estabilidade criada desde o final de semana, fez com que viessem aquelas pancadas de chuvas que foram verificadas no final da semana, mais especificamente, na sexta-feira à tarde, aqui no município de Porto Velho. Essas chuvas que nós estamos hoje passando, quer dizer, elas também não são atípicas, porque nós sabemos dentro da própria climatologia daqui do sul da Amazônia, onde o nosso estado de Rondônia está localizado, o Acre. Então, é comum, quer dizer, o mês de setembro é um mês de transição, e é comum, a partir da segunda quinzena de setembro, já começarmos a termos chuvas com mais frequente. Quer dizer, nós tivemos essas chuvas, então quer dizer que já começamos, já houve um início efetivo da nossa estação chuvosa, mas essa chuva já veio para melhorar a qualidade do ar do nosso estado, né, que estava bastante seco. Quer dizer, essa é a grande vantagem, né, a umidade relativa do ar? Ah, sim, com certeza. Nós tivemos agora, no mês de agosto, níveis de umidade relativa do ar inferior a 20%, principalmente na região centro-sul do estado. É possível afirmar que os hospitais, as UPA, elas terão uma população de pacientes menor a partir de agora? É possível se prever isso? Olha, assim, com relação à qualidade do ar, quer dizer, em relação a nós, com essas chuvas, eles melhoram, né, porque a atmosfera fica mais limpa, a umidade relativa do ar fica dentro dos níveis normais e aceitáveis, quer dizer, são nos níveis normais e pode ter esse reflexo. Em relação às chuvas, previsão, vocês fazem estudos periódicos, né, o que se pode falar, o que pode acontecer nessa região aqui do sul da Amazônia, já a partir dos próximos dias? Mensalmente, os três centros regionais, que é o de Rondônia, que é o aqui do Porto Velho, o de Manaus e o de Belém, eles se reúnem para discutir a previsão climática para a região da Amazônia. A nossa, para esse trimestre agora, setembro, outubro, novembro, a previsão é de que as chuvas, elas estejam dentro do normal, em grande parte da região sul da Amazônia e pode ser até considerada ligeiramente acima na região leste, na região sudoeste e leste de Rondônia e da parte oeste do Acre. Com que frequência chuveria em Rondônia, no caso? Não, nós não temos, assim, uma frequência, porque você sabe que a atmosfera é bem dinâmica, né, então nós não temos uma frequência. Temos o seguinte, que o que está sendo, o que nós prevemos é que esses índices de chuvas, elas podem, como o período de chuva aqui, quer dizer, a climatologia, ela começa geralmente na segunda quinzena, é normal começar na segunda quinzena de setembro, nós podemos ter índice de precipitação, de chuva, acima do normal nessas regiões que eu falei. E a temperatura média? A temperatura é a tendência de permanecer em quase toda a área, a temperatura é dentro dos padrões climatológicos, porém, nessas áreas que eu falei, elas vão estar ligeiramente abaixo da média climatológica. Ok, muito obrigado ao Marcelo Gama, que ele é do CIPAM, Sistema de Proteção da Amazônia, falando sobre essa previsão de clima mais amenos aqui no estado de Rondônia, Acre e todas as demais regiões que compõem o sul da Amazônia. A 100 neto para o Rondônia agora.